E uma loja de fabricação de sofás pegou fogo na semana passada. Além de perder, olha só, imagens na tela, além do pessoal perder ali praticamente tudo na empresa, a família também perdeu parte dos móveis da casa. E agora essa família precisa de ajuda para recomeçar essa luta. E esse assunto agora aqui comigo, Fred Silveira na tela. Boa noite, meu amigo. Que coisa triste, né? E agora esse pessoal, além de perder ali o negócio de família, também até parte do local onde eles moravam. Uma situação muito difícil. Eu tenho certeza que o telespectador do Cidade Alerta vai se sensibilizar. Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha no Cidade Alerta. Pois é, nós estamos aqui no local onde, na verdade, em cima do que se restou de todo esse material que tinha aqui nessa tapeçaria, nessa loja de sofás. O Carlão está comigo aqui, a gente está mostrando, né? Nós temos também as imagens do dia que esse incêndio aconteceu, mas aqui no local a gente vê a destruição que ficou, né? Completamente tudo foi tomado pelo fogo, foi consumido pelo fogo. Essa que era uma loja que já existia há um bom tempo. Isso aqui era o ganha-pão da família, né? Uma loja bonita, bem estruturada. E era aqui nessa parte de trás, onde nós estamos, ô Branquinho, que o dono aqui do estabelecimento fazia a reforma, as reformas dos sofás, de tudo que ele tinha aqui também, restauração de imóveis. O incêndio começou exatamente aqui nessa região, como agora há pouco eu conversei com ele, ele explicando que estava com uma máquina de solda. A gente tem as imagens aí do dia, do desespero, né? Da angústia desse casal, dessa família, para tentar controlar o fogo, que infelizmente não pôde ser controlado, até porque como aqui tinha muito material inflamável, altamente inflamável, como é o caso de espuma e outros materiais também utilizados nas reformas desses sofás aqui, era quase que impossível sem uma ajuda profissional. Aqui onde eu estou andando, a gente vê que sobrou carvão, né? Material aqui, a madeira do material. Ali tem algumas ferramentas e objetos. E aqui, mais ou menos, nessa região aqui atrás, onde eu estou mostrando aqui, junto com o Carlão, é onde tinha um grande volume de espuma. Essa espuma que acabou contribuindo ainda mais para esse incêndio. E você começou, inclusive, Branquinho, falando sobre perder praticamente tudo. O casal está aqui comigo, a gente vai mostrar aqui, antes de conversar com os dois, ele está até machucado, naturalmente tentando apagar esse fogo. Está, claro, se recuperando do susto, mas, graças a Deus, está vivo. E a gente sabe que o casal passa por uma situação complicada. Mas antes de conversar com eles, eu peço até licença aqui para mostrar a temperatura que veio até aqui. Essa parte da casa, Branquinho, não pegou fogo. Isso aqui foi só o calor do fogo que pegou aqui no barracão. Olha aqui como é que ficou o micro-ondas. Que perigo. Olha essa imagem aqui. O bebedor aqui da casa simplesmente derreteu. Assim como também, é Branquinho, todas as tomadas da casa. Olha só. Olha essa tomada aqui do fogão, como é que ficou. Só da temperatura. E esse fogo chegou aqui, que a gente está mostrando aqui. Olha a geladeira. Olha a situação da geladeira só com a temperatura. Dessas imagens do incêndio que aconteceu aqui. E aí toda essa parte aqui acabou sendo atingida. O quarto aqui, nesse ponto aqui, também foi atingido. Nesse momento não tem energia aqui na casa naturalmente, porque o cio, a fiação também foi atingida. E agora, como você disse, a família precisa de ajuda, precisa de apoio, porque esse é um momento realmente muito complicado. Era o ganha-pão aqui da família. E nesse momento, esse ganha-pão, como vocês estão vendo em casa aí, se transformou em um monte de cinzas. Eu vou até virar aqui. O Carlão está comigo aqui. Cuidado aí, Carlão. Tem muito material no chão. Para a gente conversar com o casal que está aqui ao meu lado. Nesse dia do incêndio, você acabou tentando, naturalmente, controlar, apagar esse fogo. Se machucou. Hoje, depois do susto, está um pouco melhor, né? Porque eu tenho, creio, que não é fácil olhar para isso tudo que você me disse que construiu durante uma vida inteira e de repente ver essa situação. E hoje, vocês estão precisando da ajuda desses clientes, da família, dessas pessoas que estão nos assistindo para continuar a sobreviver. Porque nem aqui vocês estão. Vocês estão na casa de uma família. Aliás, de uma filha, por enquanto, de maneira improvisada. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Sid Gley. Eu sou dono da Árabes Criações, porque ela ainda vai existir. Ela ainda vai superar, eu creio. E no último dia 3, tivemos um acidente na nossa loja. Infelizmente, houve perca total das coisas, mas graças a Deus, eu e minha esposa estão bem. Tive queimadura até de terceiro grau no braço direito. No braço esquerdo foi mais um primeiro grau, mas eu estou bem, graças a Deus. Eu peço a ajuda de todo mundo, quem puder me ajudar. Meus clientes, graças a Deus, muitos dos meus clientes têm me ajudado. Têm colaborado com qualquer quantia. Mas o que eu necessito mesmo para recomeçar é ferramentas. Eu preciso de ferramenta para recomeçar. Eu não preciso de dinheiro. Eu vejo que você se emociona muito, né? Eu preciso de ferramentas, porque é o meu ganha-pão. Eu tenho mais de 30 anos de profissão. Você só quer continuar trabalhando. E eu só quero continuar trabalhando. É o que eu preciso de todo tipo de ferramenta. Lixadeira, furadeira. Um motor para aquela máquina ali, que ela é muito importante para mim, aquela máquina. Ele vai mostrar lá, pode deixar que ele vai mostrar lá. Aquela máquina lá, que é a máquina de corte, né? É a máquina de corte, ela queimou. Como foi eu mesmo que fiz ela, o problema maior é só o motor, né? A parte elétrica é fácil de fazer. E minhas ferramentas manuals, que queimaram todas. Então, o que você pede hoje é ferramenta para continuar trabalhando. Eu preciso de ferramenta. É, exatamente. Quem puder me ajudar com ferragem também, porque eu perdi toda a minha cobertura, né? Quem puder me ajudar com parte da ferragem. O galpão ficou muito destruído na sua vida, né? Todo tipo que ajuda. Deixa eu conversar com a sua esposa aqui também. É um momento para vocês que é muito que você não consegue falar, né? É, a gente... Olha, a Branquinha, ela está muito emocionada aqui, naturalmente, acompanhando o marido. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Olhar para uma vida inteira construída, de repente virar isso que nós estamos mostrando aí. É muito difícil. Se o casal, naturalmente, está emocionado aqui, é porque não é fácil, né? Chegar a esse ponto aqui e vocês verem a situação do jeito que está hoje para vocês aqui, né? É complicado, né, minha irmã? É difícil, porque foi difícil para a gente chegar até aqui. Comprar cada ferramenta, construir cada coisa, mas... Eu sei que com a ajuda das pessoas nós vamos conseguir um pouquinho. E eu agradeço muito a Deus porque estamos vivos. E eu posso comemorar mais uma data, mais um ano que Deus me concedeu, porque ontem foi meu aniversário. E o fogo estava só eu e ele. E em desespero, quando eu comecei a filmagem, mandei primeiro para alguém da minha família, para ver se alguém buscava socorro. Só que o pessoal da igreja, que sempre está olhando a gente, eles vieram correndo e eles buscaram socorro, porque nem socorro nós não estávamos conseguindo ligar. E eu agradeço a Deus que o fogo não invadiu a casa dos vizinhos e ficou mais no prejuízo material mesmo. Só que é um prejuízo que nós precisamos dar ajuda, porque se nós não tiver ajuda, nós não vamos conseguir. Eu não estou pedindo nada para a minha casa, nós perdemos as coisas de casa. Mas nós precisamos que vocês possam sentir no coração de contribuir para a gente comprar o mínimo, que é as ferramentas para voltar a trabalhar. E nós já recebemos a ajuda de amigos que vão vir ajudar a tirar e limpar isso aqui tudo para a gente. Mas nós contamos com vocês. É realmente assim, você que está nos assistindo aí, nós vamos mostrar mais uma vez aqui, Branquinho, porque é muito importante e eu achei muito interessante por isso. Eles não estão pedindo nada para a casa. A casa realmente foi bastante atingida. Eles querem as ferramentas para continuar trabalhando. É justamente isso, porque você sabe que vai conseguir, né? Você estava me contando que tudo isso aqui foi com muito trabalho, muito esforço, mas você tem cliente de 35 anos. Ou seja, se tiver as ferramentas, tudo é conquistado de novo. Pode falar um pouquinho mais perto disso. Eu tenho comigo o seguinte. Eu gosto de tudo muito bem feito. Eu não tenho posicionado. Eu trabalho eu e minha esposa. Só trabalho nós dois. Porque hoje é muito difícil um profissional qualificado. Então, eu trabalho devagar, mas muito. Muito. Trabalho muito. Eu começo às 6 horas da manhã aqui. Tem dia que eu vou até 8, 10 horas, 9 horas, 10, 11 horas da noite. Não tem hora para me parar. Mas eu sou muito cuidadoso com tudo que eu faço. Infelizmente, por um vacilo, não sei o que aconteceu. Foi um acidente, né, meu irmão? Foi um acidente. A gente pode dizer que foi um acidente. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu aproveitar aqui que nós estamos ao vivo. E a nossa audiência é muito grande. Cuidado aí atrás, Carlão. Tem muito material aí. Eu quero pedir para você de casa. O Pix está na tela. Então, se você quiser ajudar ou até mesmo vir até o local para trazer alguma ferramenta que vai ser útil para esse casal recomeçar a vida, a gente pede a você que está nos acompanhando. O Pix está aí. Qualquer valor é muito bem-vindo. Qualquer endereço aí, Fred? Qualquer ferramenta em casa que vai ser utilizada, por favor, você pode entrar em contato aqui. Vamos repetir o endereço aqui do local devagarinho. Quem estiver em casa, tiver uma ferramenta, um alicate, uma chave de fenda, qualquer coisa é muito bem-vindo. Qualquer endereço. Telefone também. É, Avenida Veneirando de Freitas, Borges, quadra 28, lote 2, Cidade Jardim, número 360. Qual que é o telefone para quem quiser entrar em contato agora? É, 62-991-60-1445. Repete devagarinho. 62-991-60-1445. Então, você que está em casa, anote esse telefone. Se quiser vir aqui para dar uma ajuda, venha. Qualquer ferramenta é bem-vindo. E se você também quiser ajudar com o dinheiro, o Pix está na tela. Você também pode fazer essa ação maravilhosa que vai ajudar esse casal a recomeçar. Né, Branquinho? Fred Silveira, primeiramente eu quero te agradecer por esse link. Porque aqui está o diferencial do jornalismo da Record TV Goiás. Não é só a notícia. É a notícia humanizada. Se tratam de pessoas, trabalhadores. O que eu vi no rosto desse senhor, se o Carlão puder focar no casal, desse senhor e dessa senhora, foi dignidade, honestidade, seriedade e pessoas trabalhadoras. Eu realmente fiquei tocado com isso que aconteceu. Ali dá para ver que ele provavelmente trabalha na confecção ali dos sofás. Ela deve ter a parte ali da costura, que eu vi o maquinário ali atrás, linha ali atrás. E tudo o que aconteceu foi lamentável. Mas eu tenho certeza que eles trabalham. Eu enxergo no rosto desse senhor, no suor dele, o rosto de um trabalhador. Eu tenho certeza que eles vão conseguir se reerguer. E por isso, eu tenho certeza também que a nossa audiência do Cidade Alerta, que sempre ajuda, sempre está disposta a ajudar, vai ajudar. Por isso, o Pix está na tela, no nome do senhor Cid Glei. Se você puder ajudar o Pix, a chave é o CPF, tá? 425-516-251-49. Está no nome do senhor Cid Glei Silva. O telefone também está na tela, ele já falou o endereço. Se você quiser entrar em contato com ele pelo telefone, você pode entrar em contato também. Está aqui na tela, olha só. Pode anotar aí no celular, entra em contato pelo aplicativo, liga. Vamos ajudar, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fred, agradece o pessoal aí. Diz que a gente fica aqui na torcida para que dê tudo certo. Muito obrigado novamente.